A inclusão é fundamental em todas as áreas. Aqui no Paraná, pessoas com deficiência podem participar ativamente de práticas esportivas. São sete centros de referência espalhados por todo o estado, que são frequentados não apenas por atletas de alto rendimento, mas também por todas as pessoas e de todas as idades. Rui nasceu em Angola e há sete anos veio para o Brasil. O esporte e as atividades físicas sempre fizeram parte da vida dele. O esporte permite que as pessoas com deficiência visual tenham autonomia. Quem pratica esporte normalmente vai acabar tendo uma locomoção melhor, vai acabar tendo uma noção de espaço também, de onde ele está, melhor. E tudo isso contribui para uma vida plena no dia a dia. O showdown é um tênis de mesa adaptado. A bola tem um guiso, que ajuda as pessoas cegas ou com baixa visão. A raquete também é diferente, porque a bola precisa deslizar sobre a mesa. O esporte exige movimento, o que ajudou muito a Terezinha a melhorar a mobilidade e o equilíbrio. Eu tenho o labirinto do lado esquerdo paralisado. Eu tenho uma perda auditiva do lado esquerdo. Eu tive um AVC, então a minha mobilidade do lado esquerdo também foi comprometida. E com a prática do showdown, o zumbido do meu ouvido passou, a tontura passou. Eu estou conseguindo jogar sem o aparelho. E o reflexo do meu lado esquerdo, ele voltou aos poucos. Para Alan, que perdeu a visão com 16 anos, as atividades físicas são essenciais para as pessoas com deficiência. Hoje, ele faz parte de uma associação, que trabalha em conjunto com o poder público e outras instituições, para tornar acessíveis esportes e outras atividades a este público. Independente da pessoa ter deficiência ou não, o esporte é benéfico para todo mundo. Mas na questão da pessoa com deficiência, além da questão física, ainda traz essa oportunidade da pessoa estar tendo outros meios, outras atividades, outros conhecimentos, que infelizmente sem o esporte ela não teria. Aqui no Paraná, a rede estadual de paradesporto pode facilitar o ingresso de pessoas com deficiências em atividades físicas ou na prática de algum esporte. São sete centros de referência espalhados pelo Estado, em parcerias com prefeituras e universidades. Não só para a criança, que é também o foco, quem sabe até o foco maior, a criança de 7 a 17 anos, mas o adulto, aquele que quer conhecer, aquele que quer a prática do esporte, pode sim procurar esse centro de referência. Venha ter o seu lazer, venha ter a sua atividade física, porque com absoluta certeza você terá uma melhora da sua qualidade de vida. O esporte é vida e essa ferramenta não pode ser dispersada.